Muito bem. Queridos, nós estamos durante este mês pensando um pouco sobre o tema da nova geração e uma igreja que busca alcançar esta nova geração. E eu quero convidá-los a meditarmos em alguns textos das Sagradas Escrituras, mas eu quero utilizar aqui os versos 1 e 2 do capítulo 3 do livro dos Juízes. Juízes, capítulo 3, versos 1 e 2. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Que o Senhor, mais uma vez, faça dos compreendedores da sua palavra. Amém. Queridos, eu quero pensar um pouco sobre esse compromisso que a igreja tem com a continuidade da obra da evangelização. O compromisso da igreja com a manutenção daquilo que é a fé em Jesus, viva no coração daqueles que virão após nós. E nessa busca, o livro de Juízes, ele é tremendo, porque ele começa fazendo uma denúncia de que uma nova geração se levantou que não conhecia os feitos do Senhor. E aí eu quero, como eu falei, que você volte um pouco no capítulo 2, porque aqui a partir do verso de número 10, nós vamos encontrar o seguinte. Depois da morte de Josué e sepultamento, lá no verso 10 vai dizer, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E qual a consequência disso? Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Ashtarot. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam e os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Diante disso, então, nós temos aqui duas situações que são fundamentais, não apenas para a compreensão desse texto, mas de todo o livro de Juízes. O motivo pelo qual aquela geração perdeu as guerras que tinham que lutar. E aquilo que Deus fez para ensiná-los a continuarem lutando. Aqui nós temos um motivo, eles desconheceram o Senhor. E a palavra hebraica para esse desconhecimento, não é que a geração anterior nunca havia falado a eles sobre o Mar Vermelho, sobre o Maná que caía do céu, sobre as dez pragas do Egito, ou sobre qualquer um dos milagres que aconteceram nesse processo, a vitória de Josué sobre Jericó. Então, não era sobre estas questões. Eles ouviram essas histórias. Eles certamente ouviram falar de todas estas coisas. Mas a palavra hebraica para conhecimento aqui, não tem a ver com ouvir falar. Tem a ver com experimentar. Eles não experimentaram do Senhor. Eles não tiveram oportunidade de saber de fato quem era o Senhor. Eles viveram uma época que eles não sabiam, não aquilo que Deus não havia feito no passado, mas eles não sabiam a quem eles estavam adorando e servindo. E aí Deus vai colocar diante deles algumas coisas. Primeiro, eles vão ter que aprender a lutar. Eles vão ter que aprender a guerrear. E esta busca do Senhor por ensinar aquela geração a guerrear, a lutar, leva-os a viver uma experiência diferente daquilo que tinha sido às experiências anteriores. Eles vão viver agora um novo tempo e um novo momento. E diante disso, surgem aqueles que Deus usava para libertar, os chamados juízes. Deus levantava alguém para que eles lutassem em favor do seu povo e os livrasse daquilo que era o domínio e a opressão do inimigo. E até então, Deus estava fazendo isso repetidamente. O povo pecava, Deus levantava, então, um juiz e este libertava o povo. O povo voltava a pecar, Deus levantava o outro juiz, ele libertava o povo e o povo voltava a pecar. E aí chega um novo tempo. Diferente daqueles que estavam vivendo aquela realidade, surge uma nova situação que foge daquilo que era o normal, que é o momento que Deus chama Gideão. E esse personagem é o que nós vamos utilizar hoje, se Deus assim nos permitir, tanto pela manhã quanto à noite, como fundamento da estratégia de Deus para fazermos capazes não apenas de lutar, mas tornar-nos capazes de vencer as lutas que surgirão diante de nós. E como então Deus vai fazer isso? Como Deus vai trabalhar essa nova geração? E eu diria, como Deus trabalha esta nova geração? E não apenas aqueles que surgiram no tempo de Gideão, mas aqueles que hoje, como uma nova geração, precisam lutar as suas guerras. Como Deus quer usar você? Quais são os elementos que devem nutrir a sua vida, orientar o seu viver dentro daquilo que é a visão de Deus para esta realidade? Como Deus quer utilizar a sua vida para que você lute as guerras que vão surgir diante de você, mas que você seja vitorioso em Cristo diante destas guerras. E aí eu quero chamar a atenção de alguns elementos, porque quando a gente escuta determinadas coisas, a gente lembra do resultado final. Por exemplo, Gideão, o que é que você lembra o que vem à sua mente quando você, num ambiente de igreja, numa escola bíblica, num culto, escuta a palavra Gideão? O que vem à sua mente? Trezentos guerreiros. Normalmente a gente lembra dos trezentos homens e Gideão que venceram os Midianitas com cento e trinta e cinco mil homens. Por que que a gente lembra disso? Porque isso é o desfecho final da história. Mas o que foi que aconteceu até que chegasse ao momento da vitória? Daqueles trezentos homens que pôs em fuga aqueles cento e trinta e oito, cento e trinta e cinco mil homens. O que aconteceu até ali? Então, a preocupação aqui não é repetir com você a história de Gideão. Você não precisa levantar trezentos homens para guerrear contra cento e trinta e oito mil, cento e trinta e cinco mil, se esse não é o seu momento, é o chamado de Deus. Mas você precisa dos princípios que nortearam a vida de Gideão para que você possa vencer. A vitória não virá no sentido de que você vai conseguir conquistar os seus inimigos porque você vai fazer exatamente como Gideão. Pegar um vaso, quebrar o vaso, acender uma tocha e dar um grito bem alto. Não é essa a estratégia que Deus quer usar com você hoje. E talvez ela nem sirva para aquilo que você está enfrentando. Mas há princípios bíblicos que devem nos nortear na busca de sabermos como lutar as guerras do nosso tempo e deste momento que estamos vivendo. E para você que hoje vive esta realidade, que tem que enfrentar as suas lutas, e eu quero dizer para você que eu não conheço, eu não conheço, ninguém que busca viver fielmente ao Senhor, que não esteja enfrentando lutas, eu não conheço. Pode ser que haja pessoas que vivem fielmente o Evangelho e não enfrentem nenhum problema. Eu não conheço nem na história bíblica, nem na história da igreja cristã, nem na minha experiência. Todos os que eu encontro, que buscam viver em fidelidade a Deus, que buscam viver de forma honrada o Evangelho, em algum momento, em alguma circunstância, de alguma forma, tem vivido algum tipo de luta. E aí eu quero dizer a você quais estratégias Deus deseja usar. Diferente das outras circunstâncias do povo de Deus em relação àqueles que eram os juízes, no momento em que eles estão enfrentando aquilo que era a opressão midianita, eles estão vivendo uma outra realidade. Vamos ao capítulo 6, verso 1 diz, De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. E aí, queridos, eu gostaria que você entendesse o seguinte, os outros povos, por exemplo, os filisteus, quando atacavam, eles dominavam o povo e os tornavam escravos. Eles os tiravam da sua terra, tomavam as suas casas e as suas cidades e os levavam como escravos. Os midianitas, eles fizeram algo completamente distinto. Eles não tinham a preocupação com o poder. Eles eram grandes ladrões. Eles apenas queriam pilhar, saquear o povo de Israel. Eles não tinham interesse em dominar territorialmente. Eles apenas queriam tirar aquilo que eles produziam, o trigo, o azeite, o vinho. Eles queriam apenas os benefícios daquilo que era a produção de Israel. Então, eles vinham, atacavam Israel e saqueavam aquilo que estava sendo produzido. No tempo da colheita, eles iam até lá e tomavam as suas colheitas. No tempo daquilo que era o momento que eles armazenavam as coisas para os anos seguintes, eles vinham lá e tomavam isso. E aí, eles vão mostrar que eles tinham apenas uma preocupação, no capítulo 6, verso 3, que eles queriam apenas pilhar as lavouras. Eles não poupavam nada que tivesse vida. Então, eles matavam a todos. E aí, vai dizer, depois que os israelitas começaram a passar fome, no verso 5, e eles começaram a ver a sua terra completamente assolada. Neste momento, eles fazem algo que eles faziam sempre. Eles clamam ao Senhor. Eles buscam ao Senhor. Mesmo que até aqui seja o momento mais opressivo dessa história de Israel, neste momento, Deus não levanta o juiz para libertá-los. Deus aqui, Ele vai mudar aquilo que é estrutura desse processo. E aqui, Deus, então, faz uma outra coisa. Nos versos 7 e 8, quando eles clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, Ele lhe enviou um profeta. Deus enviou, então, a Israel um profeta, que disse, assim diz o Senhor, o Deus Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Qual a primeira estratégia que Deus utiliza, ou que devemos utilizar naquilo que são as guerras desse tempo? Nós precisamos utilizar a palavra de Deus. A primeira arma que Deus utiliza para livrar aqueles que ali estavam, da opressão que eles exibiam dos midianitas, não foi um juiz guerreiro, foi um profeta, um pregador da palavra de Deus. A primeira coisa que Deus fez, e a primeira coisa que devemos fazer, para lutar as guerras desse tempo, é estarmos firmes na palavra de Deus. É conhecimento da palavra. É apoderamento da palavra. É busca por saber proclamar, pregar, viver integralmente a palavra. Então, se nós queremos uma vida vitoriosa, verdadeiramente, é fundamental que a nossa vida esteja alicerçada na palavra de Deus. Agora, isso é apenas uma questão. Pode deixar, meu irmão. Deixa aí, nosso irmão. Eu vou gritar hoje muito. O povo está precisando ouvir, tem um povo aí dormindo, eu quero acordar todo mundo hoje. E aí, o que acontece? Deixa eu beber logo uma água, para melhorar o calibre. Pronto. E aí, o que acontece? Isso é uma questão apenas de retórica? Seria isso apenas uma ideia? Não, é uma questão religiosa. Eu vou aqui levantar este, para que eles estejam aqui, ouvindo a mensagem mais uma vez. E aí, então, eles vão se tornar pessoas maravilhosas. É essa a preocupação? Não. Qual é a preocupação do Senhor? A preocupação do Senhor é que eles tenham uma vida de retidão. Ele estava dizendo àquele povo que vocês precisam viver uma vida de retidão. A questão da palavra ser o primeiro elemento dessa mudança de postura, e a primeira das estratégias usadas por Deus para ter uma vida de conquista, é porque isso haveria de fazer uma transformação na vida daquelas pessoas. E que transformação era essa? Porque até então, irmãos, eles já haviam participado de alguns momentos, onde Deus levantou um juiz e que trouxe a eles a libertação, mas eles continuavam voltando à escravidão, voltando à idolatria. E aí Deus diz, não, eu quero mudar a vida de vocês. E aqui Deus vai dizer, olha, não é mais aquilo que eu fiz, por exemplo, com Antôniel, com Eude, com Débora, com Baraque, não. Agora eu quero não apenas uma questão superficial. Eu não quero uma mudança que seja apenas no conceito de que agora eu estou livre no sentido político, mas vivendo completamente escravo no sentido espiritual. E aí Deus diz, não, esse povo precisa de arrependimento, de mudança de vida, de santidade. E aí é nesse instante que as coisas tomam uma outra dimensão. Porque Deus vai dizer, olha, vejam o que eu lhes fiz. Observe o que eu lhes fiz, olha o que ele vai dizer nos versos 8 a 10. Eu os resgatei do Egito, livrando-os da escravidão. Eu os livrei de toda opressão, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Repetidamente eu os lembrei de que eu sou o Senhor e eu que sou o seu Deus, que exige e merece a sua obediência exclusiva. Eu disse para não adorarem outros deuses. Foi o que eu deixei para você. Agora o que vocês fizeram? Vocês não me deram ouvidos. Vocês não ouviram a minha voz. Ou seja, não houve mudança real. E por que não houve mudança real? Porque o máximo que aconteceu foi o remorso. O máximo que aconteceu aqui foi aquilo que é a experiência do arrependimento no sentido vertical. No sentido horizontal, melhor. Na realidade das pessoas. E a Bíblia faz uma distinção bem clara entre essas duas coisas. Olha o que diz 2 Coríntios 7, 10. 2 Coríntios 7, 10. Eu estou lendo na Almeida, século XXI, que diz o seguinte. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Até então aquele povo estava clamando porque havia neles remorso. Era a tristeza por aquilo que os outros estavam lhe fazendo. Mas não havia arrependimento. E qual a grande diferença dessa realidade? A primeira que é a tristeza ou remorso do mundo não produz mudança verdadeira. Ela é apenas a preocupação com o que os outros vão dizer. É a pessoa que está fazendo uma coisa errada e a sua preocupação não é estar cometendo um erro, mas é ser pego pelo erro ou no erro. Ele não está preocupado em saber que está errado. A sua preocupação é que ninguém descubra que ele está errado. Isso é a dimensão do remorso ou daquilo que é a visão de alguém que de fato não mudou de vida. Mas Deus quando levantou aquele profeta ele estava dizendo àquele povo eu quero muito mais do que uma mudança superficial. Eu quero muito mais do que uma libertação temporária. Eu quero transformação de vida. E aí tem aquilo que é o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é aquilo que não é a minha tristeza por aquilo que as pessoas vão achar, por aquilo que as pessoas veem, por aquilo que as pessoas percebem, mas é aquilo que acontece no meu coração por saber aquilo que eu fiz para com o meu Deus. É nesta hora que há arrependimento. É nesta hora que há lágrimas verdadeiras. Transformação, mudança de vida, libertação. É nesta hora. Quando você é capaz de, como Davi, dizer Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei. Deus, não importa aquilo que as pessoas dizem, o meu coração, a minha alma grita diante do Senhor porque eu sei que eu errei contigo. Aqueles que vão vencer é aqueles que passaram por uma experiência real, verdadeira, transformadora. Que experimentaram verdadeiramente o Senhor e o conhecem. Estes vão resistir a esse tempo. Esse tempo de perseguição. Esse tempo onde a igreja está sendo acuada a não conseguir nem mais falar na internet mesmo que seja a transmissão de um culto. Este tempo exigirá de nós vidas que foram transformadas pelo poder de Deus e se arrependeram dos seus pecados e buscam viver em santidade e integridade diante do Senhor. São estes os que vão vencer. E aí tem uma outra estratégia de Deus nesse texto. é que essa estratégia ela precisa do conhecimento de quem é Deus. E esse capítulo vai ensinar a Gideão sobre quem é Deus de uma maneira bem diferente. Por quê? Em primeiro lugar Gideão vai insinuar o seguinte no verso de número 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí ele diz Ah, Senhor. Gideão respondeu Se o Senhor está conosco Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. A primeira coisa que Gideão vai dizer é Senhor O Senhor não está nem aí com a minha vida. E Deus vai dizer Olha, quem abandonou quem aqui não fui eu, não foram vocês. Foram vocês que me abandonaram. Mas olha eu estou aqui novamente e quero usar você para fazer essa obra. Mas eu espero que você possa querer conhecer também sobre mim. E aí Deus vai dizer algo muito interessante. Como é que Deus se revela a Gideão? Ele vai usar um negócio chamado porção de lã. É um negócio estranho para caramba. Verso 36 Gideão vai dizer o seguinte do verso do capítulo 6 Deus quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio como prometeste. Vê colocarei uma porção de lã na eira se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio como prometeste. E assim diz o verso 38 aconteceu Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte torceu a lã a encheu e encheu uma tigela de água do orvalho. E aí insatisfeito vai Gideão e diz para Deus não se acenda a tua ira contra mim deixe-me fazer só mais um pedido permita-me fazer só mais um pedido só um pedido mais um teste com a lã dessa vez vai ficar a lã seca e o chão coberto de orvalho e Deus fez naquela noite somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Esse momento aqui tem sido usado muitas vezes de forma equivocada alguns acham absurdo Gideão querer testar Deus outros têm usado essa figura para testar Deus e aí a questão é a seguinte é certo ou errado testar Deus? É bom que a gente saiba que a preocupação do texto não é com a ideia de testar ou não Deus Jesus quando repreendeu Satanás tinha recebido do diabo um teste para com Deus e ele não testou Deus mas alguns utilizam dessa prática para descobrir por exemplo a vontade de Deus eu lembro que no meu tempo de seminário havia alguns irmãos extremamente vou dizer assim cheios de humor e eles contavam muitas histórias e dentre uma dessas histórias eu lembro que tinha um irmão que vivia querendo casar a todo custo queria porque queria arrumar uma varoa que Deus pudesse levantar uma varoa para ele e que Deus estava demorando que não vinha essa varoa e tal e ele disse Senhor eu preciso que o Senhor mostre a mulher que o Senhor tem para mim eu quero casar e o Senhor não mostra e aí ele foi para a igreja e disse Deus eu vou me ajoelhar aqui e eu só vou levantar quando quando o Senhor mostrar a pessoa que o Senhor tem para mim e quando eu levantar a primeira pessoa que eu ver é a que o Senhor separou para que eu casasse com ela então o irmão chegou a igreja eu vou comprar o azeite da unção contra celular começar a usar lá na porta quando chegar lá eu dou um banho aí pronto não toca mais no culto e aí o irmãozinho chegou na igreja se ajoelhou e começou a orar 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 e aí ele disse quando eu levantar a senhora aquela primeira mulher que eu vejo será ela que o Senhor separou para que eu casa quando levantou tinha uma irmã feinha para caramba alguns problemas dentários ou seja banguela não conseguia se aprumar direito minha tortinha aí ele olhou para os céus e disse Senhor eu estou falando sério então eu quero deixar para você que a preocupação de Deus não é que você entenda a vontade dele com esse texto mas que você compreenda quem ele é qual é a preocupação de Deus aqui a preocupação de Deus é que havia naqueles naquele momento naquela época vários deuses que tinham a ver com a natureza ontem mesmo assisti um pedaço de um documentário na tv record sobre antiguidade de arqueologia e falava alguma coisa sobre por exemplo um desses que era o Deus Baal que era um Deus da fertilidade e que trazia grande abundância segundo os que criam nele as plantações então era o Deus que na visão deles controlava as estações controlava o tempo controlava as chuvas então eles acreditavam que Baal até então era o Deus que trazia a eles a colheita aquele teste de Gideão era a demonstração de que verdadeiramente quem era Deus era Jeová porque ele controlava a natureza ele poderia fazer o orvalho cair no chão como poderia fazer o orvalho só cair na lã este era o Deus que controlava a natureza porque por exemplo dos sinais do evangelho de João o Deus que controla o mar o Deus que faz os pães se multiplicarem que transforma água em vinho o Deus que faz aquele que é paralítico andar o Deus que faz o cego de nascença enxergar ele estava revelando quem é verdadeiramente Deus ou seja Deus estava dizendo a Gideão Gideão eu sou o único e verdadeiro Deus você precisa acreditar em mim e o interessante é que Gideão ele começou o processo da vitória e da conquista sobre os midianitas muito antes foi quando Deus dominou o seu coração a partir do momento que ele confiou no Senhor a vitória do Senhor chegou a ele porque ele acreditou na palavra de Deus ele confiou no Senhor e a partir daquele momento ele se tornou vitorioso eu quero dizer para você o seguinte queridos não é preciso você ver o exército inimigo cair para entender que você é vitorioso não é preciso você ver o seu inimigo ser destruído para entender que você é vitorioso você não precisa ver o diabo ser esmagado e lançado no fogo do inferno para saber que Deus já lhe deu a vitória você não precisa disso porque o que garante a você a sua vitória é a certeza de que o Deus que falou a palavra dele ele é fiel no momento que eu creio na palavra de Deus a vitória chegou no momento que eu acredito que aquilo que Deus fala ele cumpre a vitória chegou no momento que eu entendo que nada nem ninguém nenhuma pessoa pode impedir o agir de Deus porque agindo Deus quem impedirá a vitória chegou não importa se você tem 100 anos e a sua esposa 90 não importa se há uma promessa de Deus que você será pai de uma grande nação a vitória chegou e você será pai de uma grande nação o que nós precisamos é crer na palavra de Deus meu querido você não precisa ver o exército Gideão não viu a vitória ela aconteceu por interferência direta do poder de Deus por isso meu querido eu quero dizer para você o que você precisa verdadeiramente é crer que Deus cumpre a sua palavra eu quero deixar duas coisas duas histórias que eu já contei aqui várias outras vezes da minha vida a primeira delas quando o meu filho primogênito nasceu Natan e aí eu lembro que eu levei a Patrícia para uma maternidade não tinha vaga naquela maternidade me enviaram para outra e quando eu cheguei lá com aquela cabeça de alguém que ia entrar ia ser atendido ia colocar a esposa lá no quarto e tal não aconteceu nada disso a pessoa abriu a porta da enfermaria deixou a Patrícia entrar e bateu a porta na minha cara visita a mãe a partir das duas horas e aí eu fiquei assustado com aquilo um garoto 25 anos pronto o que é que vão fazer com a minha mulher com o meu filho aí dentro e aquilo bateu uma angústia no meu coração estávamos eu e a avó da Patrícia tínhamos ido levar até a maternidade e aí entramos no carro e voltamos e eu vim angustiado e dizendo para Deus um monte de coisa perguntando Deus o Senhor vai cuidar da minha esposa Deus por que o Senhor permite que eu passe por esse tipo de coisa eu fui alguém que abre mão de tantos sonhos pessoais pela tua obra pelo teu ministério pelo ministério por que o Senhor me permite passar por isso até que em um momento eu parei no semáforo duas e meia da manhã olhei para uma placa estava escrito ali o seguinte que se tornou quase que a divisa da minha vida estava escrito lá o seguinte eu nunca esqueci disso eu sou o Deus que vai adiante de ti eu serei contigo nunca te deixarei jamais te desampararei não temas e nem te atemorizes era um outdoor no meio da noite no meio do nada mas aquela palavra entrou no meu coração e eu comecei a adorar e a glorificar a Deus naquela hora porque eu disse Deus haverá de cuidar do meu filho e da minha esposa e louvado seja Deus Deus cuidou Deus honrou aquilo que foi a palavra dele para comigo muito antes de eu ver eu não assisti o parto eu não soube o que aconteceu ali durante aquelas mais de 14 horas mas eu sei que quando eu cheguei àquele lugar eu encontrei uma irmã em Cristo que era médica obstetra que trabalhava naquela maternidade ela providenciou todas as coisas melhores para que a minha esposa tivesse um atendimento melhor naquele lugar Deus foi adiante de mim e ele cumpriu a sua palavra eu não vi eu não estava presente se eu estivesse não poderia fazer absolutamente nada mas Deus cumpriu a sua palavra outra vez com o Natan aconteceu um negócio interessante eu estava indo com ele teve uma madrugada que os irmãos sabem ele engoliu uma moeda foi para o hospital levei ele para o hospital e aí passamos a noite ali faz um exame e descobre que a moeda tinha ficado em pé aqui na região do esôfago precisaria tirar e precisaria fazer isso no centro cirúrgico para colocar arrancando ir lá e tirar aquela moeda e aí Patrícia disse para mim vai para casa então e toma um banho a gente tinha passado a noite então era quase meio dia e a cirurgia tinha em torno de duas horas da tarde três horas e aí fui correndo em casa tomar banho comer alguma coisa e aí na volta eu vinha falando com Deus e eu chorava muito e dizia Deus por que eu tenho que passar por isso por que meu filho tem que passar por isso por que ele tem que enfrentar esse tipo de coisa por que o senhor não livrou ou não tirou dessa situação e eu lembro que eu seguia uma Kombi que simplesmente bilotação que resolviu parar em todo lugar e eu não saía o trânsito na Avenida Maracanã de uma hora duas horas atrás é terrível eu não conseguia sair atrás daquela Kombi e eu dizia Deus até no trânsito o senhor está me atrapalhando o senhor não quer me ajudar em nada não é possível um negócio desse e eu atrás daquela Kombi com ódio de Deus do mundo da vida reclamando de tudo que eu podia reclamar e quando eu olhei para a Kombi tinha um adesivo pequenininho assim ora que melhora ah eu digo ah Deus o senhor está de onda o senhor não está entendendo eu já estou orando aqui faz mais de 12 horas o senhor não fez nada e ainda tem que ouvir isso aí dentro do aviso do anúnciozinho lá do adesivo tinha um negócio assim João 15 e 16 e aí eu lembrei daquele texto que eu aprendi na minha infância não fostes vós que escolhestes a mim mas eu escolhi a vós e vos exignei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedidos ao pai em meu nome ele vulo com seda aí veio o bálsamo de Deus no meu coração Deus dizendo olha eu já fiz está o Natan aí saudável com 28 anos de idade pai casado Deus dizendo eu fiz ainda tive que ir lá assistir aquilo que foi a ida dele para o centro cirúrgico e tal mas o meu coração tinha toda certeza de que a palavra de Deus havia sido liberada e a vitória do senhor haveria de chegar queridos nós temos muitas lutas você vai enfrentar muitas guerras as batalhas serão terríveis não acredite que você vai viver uma vida livre delas não foram com os que vieram que foram antes de você não foi com os que foram antes de você não será com aqueles que virem depois de nós não lutas e lutas haveremos de enfrentar a questão não são as lutas ou como haveremos de enfrentá-las mas a estratégia que nós vamos usar a que Deus quer de nós hoje é vida na palavra santidade e fé absoluta naquilo que ele nos promete eu quero dizer para você por maior que sejam os inimigos que estejam levantando-se diante de vocês como foi para com Gideão 300 para mais de 135 mil homens era uma guerra impossível de ser vencida mas quem conseguiu a vitória foi Deus para Gideão porque ele confiou na palavra de Deus o inimigo não importa não importa se você Davi o inimigo é Golias não importa se você é um Daniel e está na cova dos leões não importa se você é Jesus e está no Calvário a vitória será daqueles que confiam no Senhor estes vencerão hoje Deus tem uma palavra para você creia nele creia nele pastor eu não vejo nada de diferente não Deus não pediu para você ver Deus pediu para você crer creia na palavra dele há tem coisas que eu não entendo Deus não pediu para você fazer um exercício de compreensão Deus pediu para você crer nele faça como Jesus para Jairo diante da notícia da morte da sua filha não temas crê somente creia creia e Deus haverá de trazer a resposta para a glória do nome dele hoje é dia de vitória do Senhor mas pastor não estou vendo não não é para você ver não é para você crer creia na palavra de Deus confie nesta palavra e Deus haverá de trazer vitória as lutas vão chegar as lutas vão vir os inimigos vão se levantar em lugares os menos oportunos e situações menos esperadas menos esperadas mas se você estiver em Deus e na palavra você terá vitória Deus concederá vitória baixa sua cabeça vamos orar eu quero te convidar a buscar a presença de Deus em oração neste instante Deus Deus amado e bendito glorioso Senhor criador de todas as coisas Senhor dos céus e da terra papai nós estamos diante de ti certos de que tu és o Deus que não mentirá jamais não há uma única palavra que saia da sua boca que não realize aquilo para qual foi enviado por isso ó Deus a nossa súplica a ti não é que o Senhor cumpra a sua palavra a nossa súplica a ti é que o Senhor nos dê condições de continuarmos crendo na tua palavra ó Deus tira de nós toda incredulidade todo espírito de dúvida toda tentação de querer buscar compreender e entender as coisas espirituais na dimensão carnal e nos dá Senhor a capacidade de crer que o Senhor é fiel que a sua palavra permanece para sempre e que não importa as circunstâncias não importa o tamanho do inimigo não importa o tamanho da guerra e da luta o Senhor haverá de nos conceder a sua vitória ó Deus que hoje os teus filhos estejam buscando viver pela palavra em obediência aquilo que ela diz que hoje seja dia de arrependimento confissão entregue mudança faz isso Deus para a glória do teu nome Pai no nome de Jesus Senhor nós oramos e clamamos Senhor a ti amém e amém e amém 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 Obrigado.